A denúncia chegou até a Polícia Militar pelo telefone 190. Os fatos narrados pelo solicitante davam conta de que um morador do bairro ZH-13 estava tendo fogo em uma área próxima à cidade. Em flagrante, os policiais surpreenderam o acusado e encaminharam ele para a delegacia. Após a solicitação, onde nos informavam que havia um senhor colocando fogo em alguns terrenos ali no ZH-13, colocando até o local, onde encontramos a testemunha solicitante, onde nos informou e nos mostrou o senhor que estava tocando fogo lá, onde nós fizemos a detenção do mesmo e encaminhamos para a delegacia. De acordo com os policiais Rudivan e Altamir, esse tipo de crime será acompanhado de perto pela Polícia Militar. Positivo. A gente vai estar fiscalizando, principalmente nessa época de seca, onde quem sofre mais com isso é a própria população, crianças e idosos, e a gente vai estar fiscalizando quanto a isso, quanto ao fato do crime ambiental. Rogério foi quem chamou a polícia e contou a nossa reportagem como tudo aconteceu. Foi comunicado pelos vizinhos que havia fumaça na área da fazenda, fomos lá, me desloquei até lá. Na volta encontrei uma pessoa que estava como se não estivesse fazendo nada, passei e fiquei observando. Olhando pelo retrovisor, a pessoa tacou fogo. Tacou fogo e acionei a polícia, porque a gente fica madrugadas e madrugadas cuidando da área para não queimar, e de repente um cara bebe um pouco mais e taca fogo. Eu acho que a polícia fez um ótimo trabalho, veio na hora, com o apoio de todo mundo. Vamos conseguir ficar com uma poluição muito baixa esse ano para respirar melhor.